Tanto Esperei Fica feita de solo e mar Pega um irmão, joga ele no chão Contra vento e maré, rumo a outro lugar Se sobreviver, o que há de encontrar? Paraíso pros olhos, coração a chorar Mistro de afro-luso brasileiro Médio de Amazônia, Macabá Chegou o fim do mundo, cria a história Leva todo o canto pra contar Conta pra mim como hei de entender Pouca gente a ganhar, tanta gente a perder Que tem o poder pra isso tudo mudar Parece estar dormindo, não querendo acordar Toca essa rabeca brasileira São esse repúrbio de África Bate no agulho que é virense Amo esse povo a despertar Música 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 Tanto esperei, hoje hei de contar Nossa história como um borros do ultramar E tanto pensei, como hei de explicar Nossa história tão rica, feita de sol e mar Música Pega o irmão, joga ele no chão Contra vento e maré, rumo a outro lugar Se sobreviver, o que há de comprar? Paraíso pros olhos, coração a chorar Mistro de afro-luso brasileiro Índio de Amazônia, Macabá Chegou o fim do mundo, cria a história Leva todo o corpo pra acordar Qualquer sarra boca brasileira Sou esse repúrbio de África É quem o atuvi que é virense Como minha gente a despertar Música 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 Música